E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Deixa eu dar uma olhada nesse gráfico aqui. E aí, olhando a disposição da movimentação do ativo, ele acaba ficando um pouco indeciso. Eu não sei se ele vai buscar um pouco acima. Eu vou voltar com ele daqui, porque ele já está no movimento de queda. E eu creio que ele só vai continuar o que ele tem a fazer. Vou pegar mais duas taxas aqui em cima. Eu acho que não vai entrar na hora que eu quero, mas... Não tem problema. Pegando uma, duas taxas, eu já estou feliz, porque esse é o movimento do gráfico. Quando você entende a movimentação do gráfico, não importa o que aconteça. Você sabe o que está acontecendo. Pronto. Abri o gráfico aqui para gravar para vocês. Vi o movimento do gráfico. Analisei a tendência. Vi o candle que apareceu ali na região. Analisei com o volume e fiz o quê? Entrei. Quanto tempo... Quanto tempo eu demorei para fazer essa análise aqui? Você viu que eu falei... Oi, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula. Bem-vindo para mais um trade. E eu fiz essa seguinte análise. Quando eu cheguei aqui, eu já analisei... Analisei a disposição do meu gráfico. Entendi aonde estão as regiões de canais. Eu falo para todo mundo isso. Isso aqui não é exclusivo de quem está no treinamento fechado. Isso aqui eu falo para você no YouTube. Já viu meus canais. Eu vi que eu tenho um canal acima. Um canal abaixo. E tenho um canal central. Já entendi toda a movimentação do gráfico. Já entendi todas as regiões. Começo a analisar a tendência e prestar atenção no candle. Juntamente com o quê? Com o desenvolver do volume. Com o desenvolver do volume. Aí eu vejo que eu fiz minha entrada e ela foi perfeita. Para que eu vou ficar esperando mais cinco oportunidades para fazer o resultado? Sendo que eu tenho capital e eu tenho um gerenciamento para isso. Isso tem, claro, um contexto com várias coisas envolvidas. Não é simplesmente eu chegar aqui e apertar o botão. Às vezes você vê o Cadu fazendo isso aqui e você pensa assim. Ah, o Cadu, ele faz isso porque ele já analisou. Não, eu chego aqui e vejo. Inclusive eu vou tirar isso aqui, que eu não sei porque isso está ativo aqui em mim. Para mim. Negócio de humor de trades aqui. Pelo amor de Deus. Tive um aluno, gente, que achava que isso aqui, ó. Que essa barra aqui era o volume. Tá? Isso aqui não é volume. Isso aqui é para te enganar e você cair em erro. Tira essa porcaria aí para quem usa essa plataforma aqui. Tira essa porcaria aí que isso aí não tem nada a ver, viu? Teve uma época aí que eu até vi o pessoal mandou print para mim em vídeo disso aí. Eu nem leio. Eu nem leio. Cara, isso aí não presta. O que você tem que saber está aqui, ó. Está no gráfico, tá? Então tira essa barra aí do lado. Inclusive se você deixar a plataforma negra assim, ó. O fundo negro. Vai lá em configurações. Configura. É melhor ainda para transições dos dados. Quanto mais imagem você deixar dentro da plataforma é pior. Porque é mais coisa que o sistema tem que codificar para transformar para você em dados. Entenda isso. É a mesma coisa que você transportar uma imagem, um desenho cheio de pinturas, de figuras. Quanto mais detalhes, mais difícil é a leitura. Se você não tiver um computador potente, se você não tiver uma boa internet, quanto mais detalhes na plataforma, quanto mais cores, pior a interpretação de dados. Tá? Às vezes você pode ter um... Você fala aí do delay, do delay. Às vezes é uma falha na transição de dados aí. É só você tirar isso aí da sua plataforma. Tá bom? Fizemos a primeira entrada. É um gráfico bom para operar? Dá uma olhada. Isso é gráfico bom? Não. Ah, Cadu, o que é um gráfico bom para operar? Só procurar no nosso canal aí você vai entender. Tem um vídeo aí de ontem sobre isso. Fecho o Euro GBP. Cheguei aqui, o SDJPY. Preço chegou onde eu queria. Só espero ele mostrar força. Só espero ele mostrar força e quero vir com ele. O que vocês acham? Você acha que eu devo vender aqui? Experiência que vocês já têm? Eu vendo ou não? O que eu faço? Vendo? Vendi. Ah, Cadu, é um gift? Não. Não é um gift. É uma correção do mercado. Dá uma olhada aqui, ó. Viu o que aconteceu aqui no passado? Ele está repetindo exatamente aqui no futuro. Olha aqui. Eu vou até aproximar para você. O que aconteceu no passado, ele está fazendo o mesmo padrão no futuro. Então, gente, observe. Observe. Saiba olhar o gráfico com olhos de um hunter, de um caçador. Eu falo para muitos de vocês que vocês são bons. Vocês sabem o que estão fazendo. Vocês só não observam. Sabe aquela visão 360 que nós temos que ter no gráfico? Temos que ter em tudo na vida. Você tem que ter aqui percepção. Olhar e a mente trabalhar assim, ó. De forma rápida a chegar a umas conclusões. O que eu fiz aqui? Simples. Eu entendi onde o gráfico está. Entendi a movimentação do gráfico. Quando eu olho aqui, ó. Eu entendi o que o gráfico estava fazendo. Entendi a movimentação gráfica. Analisei a região. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma região. Onde a resistência aqui, Cadu? É aqui no pavio? Não, é uma região. Engloba toda essa região aqui. Isso aqui ninguém te ensina na internet não, hein? Isso aqui, ó. Já vi gente paga dois salários mínimos para ter uma aula sobre isso. Mas com esse padrão que me mostrou aqui, juntamente com o contexto da movimentação, com a região, a tendência que eu estou entendendo aqui, e o padrão do candle que formou ali na região, eu já subentendi que ele poderia vir buscar até no máximo esse topo anterior abaixo. Então, eu poderia muito bem entrar vendido nessa região. Com calma, com calma. O volume me mostrou que eu poderia fazer essa entrada. Está aqui, mais uma entrada perfeita. Porque sabe o que acontece, pessoal? Falta, às vezes, para vocês, observação. Observação no gráfico. Vou falar sobre isso antes, antes, se você ficar até o final aqui, você vai entender o que eu estou falando. Olha isso, ó. São alunos. Alunos novos. Entendam o que eu estou falando sobre a questão da observação. Olha isso aqui, ó. Boa noite, professor. Seus vídeos... Professor... Vamos começar o português de novo. Boa noite, professor. Seus vídeos, e agora que adquiri o treinamento, fechado, eu estou tendo o resultado que nunca tive antes de conhecer o canal. O máximo que eu conseguia era três trades. E isso com o coração saindo pela boca. Por que isso? Porque não tem conhecimento. Ah, é emocional ou não? Não tem técnica. Não sabe o que está fazendo. Aí ele escreveu assim, ó. Hoje, fiz 12 a 0. Olha o detalhe. Com tranquilidade. O que virou a chave para mim foi o que você ensina. Dividir o gráfico. 50, 100, 25%. Só esperar o preço chegar nesses pontos e fazer o trade. Cadu, sou imensamente grato a você. Deus te abençoe grandemente. É claro que ele fala assim, quando é só esperar o preço chegar. É porque o que acontece? Tem que esperar o momento certo para tomar a decisão. Tem que tomar o momento certo para observar o gráfico e tomar a decisão. E nós vamos falar sobre isso. Por isso que eu trago a experiência dos alunos aqui para vocês. Olha isso aqui. Olha aqui o Gabriel. Ó, 7 a 0. Esse Gabriel aqui é um queridão. A gente sempre bate um papo legal. Ah, e o Gabriel está partindo para a Forex, para um monte de coisa. Ele está voando, menino. Olha aqui, ó. O Breno. 3 a 0. O Breno também. Uma dificuldade de observar o gráfico e esperar o momento certo. Está encaixando a operacional. Mandou agora cedinho para mim. Por que eu estou falando? Questão de observação. Essa aqui é uma aluna nova. As mulheres, elas têm um feeling. Eu acho assim, bem mais apurado que o homem para o trade. Sabia disso? Porque elas têm paciência e sabem aguardar o momento certo. Essa observação do momento certo é imprecedível no suporte e resistência. Imprecedível. Ó, no celular. Quem fala que celular se dá para fazer trade do celular, por isso que eu trouxe. No celular. Obrigado pelos seus ensinamentos. Isso que comecei ontem o seu curso. Nem vi todas as aulas. Você conseguiu entender isso? Ó. Ó as entradas dela. Conta real. Só vai. Só vai. Ó o João, ó. O João opera aqui numa outra corretora. Por que é que eu trago os testemunhos dos alunos para vocês verem? Outra corretora, diferente da corretora que eu mostrei. Não importa a corretora. Tem gente que pergunta assim, Cadu, seus ensinamentos servem para a corretora tal? Gente, não tenha corretora. A gente não estuda corretora. A gente estuda gráfico. Corretora, ó. Tanto faz. Tanto faz. A gente estuda o gráfico. Ó. 7 a 2. E o gráfico está pés para operar. Obrigado, Cadu. Antes do curso, eu não entendia nada do gráfico. Estava somente no tocou. Agora vejo um padrão de fases. Tudo mais entrando agora mais confiante nas operações. Olha aí, ó. Num outro post, ele falou para mim que ele nunca tinha feito isso na vida. Bom, o que eu quero dizer para vocês? A partir do momento que você começa a estudar, vamos lá. vamos para o quadro negro. A partir do momento que... Opa! Isso não é quadro negro, né? Sempre prega uma peça em mim. A partir do momento que você começa a estudar, você começa a fazer uma percepção mental. O que é isso aí? Percepção mental. Vou até escrever percepção... Será que está certo? Vamos fazer uma observação. Vamos trocar a palavra. Observação, que é o que eu quero falar. Observação mental. Não vai escrever em negro nunca. Então, observação mental. Você começa a observar mentalmente algumas coisas. Você olha para o gráfico, olha, você já vê se o gráfico é bom ou ruim. Você já olha e vê isso. Você já consegue entender a movimentação do gráfico. Você já sabe em qual tendência ele está. Você já começa a aliar os kêndals ao volume. Que nada mais é que o fluxo. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você começa a estudar, essas percepções de observação vão se tornando automáticos. 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 É automático, gente. É automático. Ó, quantas vezes você acordou, quantas vezes você acordou no dia e quando você viu, você já estava tomando café. Você não lembra nem como você colocou água para esquentar. Você não lembra nem como você passou o café. Mas você já estava sentado tomando café. Quando você deu por si, você já estava lá. Quantas vezes você, que tem um automóvel, saiu da sua casa, chegou até o seu trabalho e quando chega lá, se alguém perguntar, por qual caminho você veio? Às vezes você fala assim, poxa, nem lembro o caminho que eu vim. Por quê? É tão automático que o seu cérebro tem uma observação mental. Ele sabe o que fazer porque ele já mapeou, já mapeou todo aquele caminho. Todo aquele caminho. Todo aquele caminho. Aí muitos dizem assim, ah, mas para você ver se o gráfico é bom ou ruim, é só tempo de tela. Para você entender movimentação, é só tempo de tela. Para você entender da tendência, é só tempo de tela. Para você entender o candle com fluxo de volume, é só tempo de tela. Se fosse só tempo de tela, alunos que chegam aí com um ano, dois anos, três anos de trade, estariam voando, mas não. Muitos chegam derrotados, acabados. Por quê? Porque aprenderam da forma errada, não tem técnica e não conseguem evoluir. Quando que você vai mudar o jogo? Quando você começa a ter uma observação mental. E o que que é essa observação mental é você entender que no suporte e na resistência existem algumas variáveis. O suporte e a resistência possuem algumas variáveis. Então, vou escrever aqui, suporte e resistência. É uma aula, tá? Suporte e resistência possuem o quê? Variáveis. Eles têm variáveis. Então, você marcou o suporte. Não é assim? Você vai lá e marca um suporte. Marca um suporte. O preço está vindo até o suporte, está vindo até o suporte, está vindo até o suporte. Tocou, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar comprado. Por quê? Porque ele tocou no suporte. É assim que se faz trade. Eu vou entrar porque ele tocou. É assim que se faz trade? Você foi ensinado assim. Você foi errado até uma observação mental totalmente deturpada daquilo que é a forma técnica clássica de uma análise gráfica saudável que realmente se aprende. Não, não é assim. Não é tocou, entrou. Existe toda uma observação estrutural que envolve um trade. Para você fazer a entrada em uma compra ou a entrada em uma venda para você decidir este fator que está ocorrendo aqui em comprar ou vender existe toda uma estrutura mental de conhecimento técnico para você fazer com que você possa apertar um botão de venda e de compra. E a partir do momento que você decide estudar e se aprofundar e aprender como é que funciona esse mundo você consegue ter essa observação através da sua mente. Os seus olhos vêm e a mente ela é tão fantástica tão maravilhosa que através dessa observação e que sua mente trabalha ali que você nem percebe ela consegue calcular todas as variáveis de tudo aquilo que você estudou os seus neurônios começam a fazer todas as transições de pensamento todos os cálculos possíveis e o seu cérebro toma uma decisão dizendo assim compra vende só que para ele tomar essa decisão gente ele tem que ter a certeza daquilo e como que se tem certeza daquilo? Tendo conhecimento técnico como é que você tem certeza de algo? Conhecimento técnico conhecimento técnico por exemplo aqui em casa eu tenho tantos megas de internet e não estava chegando nos computadores aqui liguei para a operadora tem alguma coisa errada aqui ah vou enviar um técnico ótimo veio o técnico conhecimento técnico chegou para mim fez todos os testes falou assim ó senhor Cadu está tudo certo aqui o problema são nos computadores falei mas como assim os seus computadores eles não são compatíveis com 5 hertz 2.4 hertz eu acho que é isso né a linguagem então eles nunca vão receber eu posso colocar aqui um tera de mega de internet que eles vão receber só o que eles estão recebendo ou o senhor tem que comprar um computador tal ou tem que comprar outros notebooks falei poxa mas o notebook aqui é novo eu falei então mas aí é que tá né quando a gente vai comprar um notebook o logista ou a empresa não ensina isso pra gente e se a gente não tem conhecimento técnico se a gente não tem conhecimento técnico a gente faz o que? faz errado e fica achando que o problema não é com a gente é com os outros falta de conhecimento técnico o problema o problema não é quem te ensinou o problema é com você mesmo se você não tem conhecimento técnico a culpa é sua porque você não correu atrás e você não aprendeu da forma certa o que que eu tenho feito com treinamento? esse treinamento que eu sempre falo pra vocês aqui no canal treinamento fechado eu tento trazer um conhecimento técnico técnico não vou ficar estudando plataforma não vou ficar falando de corretora não vou ficar falando de ABCD eu vou pra questão técnica a gente vai se aprofundar na questão técnica a gente vai fazer uma broca fundo um conteúdo fundo nós vamos lá no fundo do conhecimento técnico abordando o gráfico regiões tendência candles volume tudo é isso que a gente faz no treinamento aí por isso que chega aqui eu abro aqui e você vê por exemplo aluno fazendo assim 7 a 0 mandando os beijinhos por isso que você vê assim aluna aluna falando assim ah e um dia cadê 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 aqui ó e um dia e um dia que eu entrei ontem no treinamento e no celular no celular e estou tendo esses resultados por quê? porque quando você se aprofunda o conhecimento técnico suporte e resistência é necessário ter conhecimento técnico para operar suporte e resistência tem que ter conhecimento técnico para operar suporte e resistência tem que ter conhecimento técnico para dar fazer uma entrada dessa aqui ó assertiva assertiva como eu fiz você olhou falou assim nossa é tão fácil fazer isso aí vai perguntar para quem está 3, 4 anos 2 anos 1 ano 5 anos apanhando no mercado tem que ter conhecimento técnico para isso ah Cadu mas isso é fácil então faz se é tão fácil assim quem é que está apanhando no mercado tantos anos aí não sou eu agora eu olhei o gráfico eu vi o gráfico vi o que aconteceu fui lá e tomei a minha atitude de conhecimento técnico eu apertei para vender ou comprar quando eu entrei aqui nessa movimentação gráfica e eu olhei o gráfico tecnicamente eu já mapeei todo o gráfico e aqui eu tomei a decisão de entrar pesado e continuar meu trade porque eu tenho conhecimento técnico então gente essa história do psicológico eu sei que quando eu falo tem gente que não entende isso não leva mal muita gente fala que do psicológico psicológico mas o psicológico ele só vem à tona quando você não tem conhecimento técnico suficiente para decidir por quê? porque você é maior de idade você decide com quem você vai casar você decide a cor da roupa que você compra você decide a cor de sapato que você usa você decide a comida que você vai comer você decide a hora que você vai dormir você decide tudo e aí para apertar o botão aqui você fica com medinho de decidir por que você fica com medinho de decidir? porque você não sabe se você está certo naquela técnica para apertar o botão então aí é o psicológico? é o psicológico por quê? porque a mente não tem conhecimento técnico para tomar aquela decisão conseguiu entender? conseguiu entender? então para se operar um suporte de resistência para se fazer uma bela de uma negociação seja opções binárias seja qualquer mercado isso aqui que eu ensino para vocês gente você pode fazer isso em qualquer mercado treinamento o pessoal que entra no treinamento já vai para o índice já vai para o fórex vai para a criptomoeda vai para tudo serve para tudo é análise gráfica técnica você você quando é técnico você sabe o que faz um jogador quando vai bater uma falta geralmente é o zagueirão os homens aí ou mulher que gosta de futebol é o zagueirão que vai lá bater uma falta não é sempre o jogador mais técnico do time que vai cobrar uma falta por quê? porque ele tem a técnica para fazer a curva na bola para entender qual a diagonal e a bissetriz que tem que ser feita para entrar exatamente naquele único espaço que ela tem para entrar por quê? porque ele tem técnica então para com esse negócio aí se você não sabe se você está apanhando o mercado é porque você não tem técnica então você tem que buscar a técnica e não é estratégia não estou falando de estratégia a técnica ela tem variáveis variáveis ah eu vou ver se o gráfico é bom tem variáveis tem vários tipos de gráfico várias movimentações o gráfico é vivo todo dia ele faz a mesma coisa porém não é todo dia que você trade igual por que que não é todo dia que você trade igual? porque um dia ele está fazendo uma coisa outro dia ele está fazendo outra ele está fazendo outra ah mas você não falou que todo dia é igual sim todo dia é igual todo dia ele faz as mesmas coisas só que você tem que ter o quê? conhecimento técnico para entender o que é isso que ele está fazendo todo dia e fazer o quê? um desfecho do conhecimento está aqui conhecimento está preso nas entreletas linhas do seu cérebro. Ele está preso, o conhecimento está aqui, está preso. Ah, mas o gráfico está aqui hoje, então vamos trabalhar aqui hoje. O gráfico está aqui hoje, vamos trabalhar aqui hoje. Ah, eu tenho conhecimento técnico, está aqui, 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 aqui. Ah, o gráfico está fazendo isso, está aqui na minha mente, eu sei o que fazer. Tá bom? Então vamos parar com esse negócio aí, de querer adivinhar o que é um trader, ou quer ser um trader, de adivinhar o que é apertar um botão e decidir na vida logo se eu nasci para isso ou não. Nasceu para isso? Tem certeza do que quer? Quer fazer isso com uma renda da sua vida? Uma renda extra? Qualquer coisa. Quer aprender uma nova profissão? Alguma coisa? Então busque conhecimento técnico. Para com esse negócio de perder e não saber por que perde. Para com esse negócio de achar que a culpa é do psicológico, porque você não tem conhecimento e não busca. Tá bom? Estou falando isso para o seu bem. Conselho de amigo, conselho que está aí, de quem está caminhando aí, alguns anos, algumas experiências de anos, tá? Busca isso. Você que é trader iniciante, entenda. Trader iniciante, entenda. É necessário técnica para operar suporte e resistência. É necessário conhecimento técnico para operar opções binárias. Você, trader iniciante, acha que opções binárias é um joguinho? Não é. É um mercado que chama-se opções binárias. Mercado descentralizado, fica dentro da corretora, mas é um mercado. E é necessário conhecimento técnico, o mesmo conhecimento que precisa para ter do forex, o mesmo conhecimento que precisa para ter no índice, mas a ação, a motivação do apertar o botão é diferenciada. É aí que está a grande jogada, porque aqui a gente utiliza scalper ou scalping, o termo do inglês. São tiros rápidos. Por isso temos que ser hunters. Temos que olhar e ser assertivo. E é isso que eu tento trazer para vocês aqui no YouTube, tento trazer para vocês no treinamento, tá bom? Quer fazer parte do treinamento? Tem 60% de desconto, o link está na descrição. Ainda, ainda está com essa promoção. Quer saber sobre padrões gráficos de correção? Padrões, aliás, de candle de correção? Então, entra aí no link do canal do Telegram, o link está na descrição, e lá você vai ganhar um e-book gratuito para você estudar esses padrões de correção. Dúvidas? Só mandar lá no direct do meu Instagram. Dúvidas sobre treinamento? Dúvida de alguma ação que você teve aí? De algum trade que você fez? Não é uma mentoria pelo Instagram, pelo amor de Deus, gente. É tirar uma dúvida. Cadu, o que você acha? Eu fiz certo isso aqui? Sim ou não? O que você acha? Certo? Ok, é isso aí. Está no caminho certo, tá bom? São pequenas dúvidas, tá? Não é uma mentoria que eu vou dar lá pelo Instagram. Tem quem é aluno e quem não é, sabe que chega sábado, 11 horas da noite, aí eu estou respondendo aluno, eu não tenho preguiça quanto a isso. Mas sem abusar da minha boa vontade também, né? Tá bom? Então, te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.